Nada daquilo que você já viu, seja no SBT ou no Globo Repórter, não. Imagens inéditas e duas músicas também inéditas do grupo Mamonas Assassinas. Nós vamos ter aqui hoje, além dos pais do Dinho, os pais do Sérgio e do Samuel, que estiveram ontem à noite na casa do Chico Xavier. E vamos contar o que eles conversaram com o Chico Xavier. E mais, muito mais em nosso Domingo Legal, matando um pouco das saudades que deixaram os nossos inesquecíveis Mamonas Assassinas. Portanto, não percam hoje o nosso programa. E alegria, volta ao Domingo Legal com o Chani, a companhia do Patrão. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Máquinas Tô. Vocês vão ver, eu me custou acreditar também, ao ver, deixa eu ver a foto do Dinho aí, deixa eu ver a foto. Você é fã dos Mamonas? Sou. Tá certo, aí ó, aí que posta legal, olha lá, olha lá. Quais são os passadores molinhos? Laranja, pera, limão e morango. Aí, acertou. E a abacaxa toda, olha lá. O nosso, alô, o nosso repórter vai chamar? Não? Vamos pro intervalo? Então vamos pro intervalo. Mas nós voltamos já, já. Esse é o programa Domingo Legal. Tô brincando, meu amigo, por tornar-me o que sou hoje. Tô brincando, pois na treva já não tem lugar em vir. Me abraço e me abraço e me abraço e me aberto o meu caminho. Tô brincando, pois na treva já não tem lugar em vir. Tô brincando, pois na treva já não tem lugar em vir. Que agora está mais bonita, mais sensacional. A nova Telecena ficou muito mais emocionante, com muito mais novidades. E aqui dentro, estão todos os seus sonhos. Compre a nova Telecena. Com muito mais emoção, com muito mais vantagens. Eu diria que ela está... Inresistível. Telecena Inconfundível. Os pastos fechacos estão com uma super promoção. A promoção Deixar for Indy. Que vai dar milhares de miniaturas de Fórmula Indy e 25 galos. É só parar no Moncto... Me dizer que eles são um grupo de Rock. Rock? Os paulistas dos Mamonas da Cocina chegaram no Rio com esse jeitão de super-star e mataram os cariotas de tanto rir. Ah, meu Deus, que nome estranho. Pelo menos as crianças adoram, não? Definitivamente não é qualquer um que pode ser um Mamona assassina. Todos eles tiveram que passar pela prova 27. Bom humor e reverência, sem vergonhice e uma série de outras coisinhas mais. Se não dá para concorrer ao Grammy, com certeza dá para disputar disco de ouro de banda mais engraçada e picante do planeta. Ainda não comemos ninguém? Aliás, Ted Reyes, tudo mundo comigo? Uau, 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 Maria de Sintemano, vamo lá! Ei, que dói! Bem, aí está, essa matéria eles não se diram, nem eram conhecidos ainda. Agora, esta música é inédita. Nós descobrimos uma fita gravada, a música fala, chama-se joelho, joelho. É a música inédita para você conhecer pela primeira vez, olha só. Olha só! Ah, eu vou querer... Uuuuuh... Uuuuh... Ah, ah! De repente, olha pro lado E olha que ninguém aí está É porque ninguém está do seu lado E por isso o enxergará Cai A gente não tem o cérebro A gente não tem o cérebro A gente não tem o cérebro E aí foi Então vocês viram essa música inédita Que estava gravada Que a produção do Domingo Legal descobriu Agora, você vai ver As imagens realmente impressionantes Que nós conseguimos Do avião Isso realmente é de Realmente bastante interessante Agora, e o Dinho falando sério Que a gente nunca viu Eu vou mostrar pra vocês Uma fita que chegou ontem, sábado De manhã, na minha casa Uma fita onde ele fala De três coisas que ele sonhava na vida Olha só, coisas do destino Ele sonhava Passo para o mundo São as três utopias Passo para o mundo Sonhava que a inflação acabasse no Brasil Graças a Deus Graças a Deus Estabilizado E sonhavam em lançar um disco Vocês vão vermos Vão ver o Dinho falando isso E cantando Já já Logo após Nosso intervalo Voltamos já já Mundial de Fórmula Indie 96 Chegou o grande Vão ver o Dinho Valeu Aí vocês viram imagens inéditas Ainda não tinham sido mostradas na televisão Mas nós temos muito mais E você vai acompanhar No decorrer do nosso programa Domingo Legal de hoje Onde nós teremos A família Do Dinho Papai Mamãe A namorada A irmã Que estarão conosco ao vivo aqui no palco E vamos contar muitas coisas A casa dele Entramos com a câmera dentro do quarto dele A sua intimidade Nós vamos ter aqui Os pais do Sérgio e do Samuel Que ontem estiveram Com o Chico Xavier E vamos ouvir E vamos ouvir Eles mesmos vamos dizer O que foi que Chico Xavier lhes disse E tapes Ou disse Que você ainda não ouviu Em nenhum outro programa E também não ouviu Em nenhum outro canal Tudo isto Em nosso Domingo Legal de hoje Mais uma vez Recordando os mamonas assassinos Agora vamos falar O repórter Carlos Cavalcante Que hoje está numa festa Lá no Ibirapuera Alô Carlos Cavalcante A você agora Nós estamos aqui no ginásio Do Ibirapuera Para mostrar para vocês O Chico Xavier Amarela A Brasília que era do Dinho E porque eles doaram a Brasília Para que o dinheiro arrecadado Seja doado para as crianças doentes A gente não sabe ainda Se são as crianças Que tem câncer Se são as crianças com AIDS A gente não sabe ainda Quem vai receber Depois vou conversar com o pai do Dinho Mas hoje vamos lançar O leilão Alguém vai comprar essa Brasília E o dinheiro arrecadado Vai ser doado As crianças doentes Portanto Você vai ver Ainda hoje No nosso Domingo Legal O leilão vai ser para todo mundo Qualquer pessoa Em qualquer lugar do Brasil Poderá participar E poderá adquirir Esta super lembrança Do Dinho Então não perca hoje ainda Em nosso programa Deixa eu falar De um confeito delicioso Que faz o maior sucesso Em vários lugares do mundo E já chegou ao Brasil É esse aqui ó Rocklets Rocklets é super gostoso O rosto combina com o seu jeito De jovem ser Ele é importado Colorido Muito legal Apresente Rocklets Para sua turma Que ainda não instrumentou Rocklets no sábado E que está perdendo Viu Irresistível Renda seu Irresistível Gostinho A Valéria Que é namorada do Dinho Que está acompanhando Os senhores do Brando E a dona Célia Os papais do Dinho Que vamos lançar daqui a pouco Um leilão da Brasília Né Valéria Já sabem para quem Vamos dar o dinheiro Arrecadado? É para as casas André Luiz E Lírio do Vale Uma coisa assim Maravilha Mas isso nós vamos fazer Dentro dos instantes Porque estarão aqui também Presentes os pais do Dinho Não é isso? A Valéria Eu pedi uma gentileza Para você Sempre que você Estava ali no cantinho Até se emocionando Naturalmente A criançada Era o maior público Dos mamonas Com certeza Não? Com certeza E você viu ali do lado Viu Os três grupos Nós lançamos esse concurso Sei lá Acho que foi em novembro E temos todos inscritos E resolvemos continuar O concurso Hoje quem fica classificado Para a final Tem o primeiro grupo O segundo Com o roupinho do Chacolini Não, não É daqui para lá, né? Então o primeiro é esse Pelo segundo Pelo terceiro Eu não queria ser injusta Porque todos eles Fizeram muito bonitinho Assim Só homenagem A que eles fizeram Mas o que eu achei Que tinha mais Os jeitinhos Gestos do Dinho Foi o três O número três Número três Então é esse Obrigado, Valéria O que falou antes, tá? Número três Cadê o três? Cadê o três? Olha Quem é que faz aqui O Dinho? Quem é? É você que faz Você viu o que ela falou? Você que fez Melhor O jeitinho do Dinho E tal Escolhido pela Vila Valéria Era opinião do auditório também? Ah, então vai De novo Quero ver como é que é Agora vou prestar mais atenção Até no... Deixa eu ver Eu vou prestar mais atenção Eu vou prestar mais atenção Eu vou prestar mais atenção Obrigado.